A morte do bebê foi comunicada pelo São Bernardo à parte hospital. O quadro clínico de Mateu se agravou nas últimas 48 horas. E a morte foi confirmada no início da madrugada desta sexta-feira. O hospital não passou detalhes sobre o que aconteceu com Mateu. Em entrevista à TV Vitória, na última quarta-feira, a mãe das crianças, Kézia Romualdo, contou que o bebê teve um sangramento no pulmão. O boletim diz ainda que os outros cinco bebês continuam sob cuidados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, no hospital em Colatina, no norte do estado. O parto dos cêxtuplos ocorreu com 27 semanas de gestação, cerca de sete meses, na noite do último domingo. Este especialista fala um pouco sobre os riscos que envolvem um parto prematuro. Quanto maior o número de bebês, maior a chance de prematuridade. Um bebê de 28 semanas tem maior chance de hemorragia intestinal, hemorragia pulmonar, porque tem que fazer alguns procedimentos no pulmãozinho do bebê, hemorragia cerebral. Já um bebê de 34 semanas, eu vou me preocupar talvez só com o pulmãozinho dele. Já tem menos chance de hemorragia intestinal, menos chance de hemorragia cerebral. Então você vê que está muito diretamente ligado à idade que o bebê nasce. Nas redes sociais, internautas de todo o país manifestaram mensagens de apoio e comoção. Os irmãos de Mateu vão ficar ao menos 90 dias na UTIM do hospital e a mãe dos bebês já teve alta.